Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, e se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, e em verdade, em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, de nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai, que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse, de fato, o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. João capítulo 8, versículo 31 a 47. Tradução Nova Almeida atualizada.